Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste breve vídeo vou passar para vocês onde será transmitida a partida entre Palmeiras e Juazeirense pela Copa do Brasil, terceira fase. O jogo vai ser no próximo sábado, dia 30, às 21h e não será no Allianz Parque. O jogo vai ser na Arena Barueri. Caso esse vídeo seja útil, já deixa aquele like, se inscreve no canal aí também, que isto fortalece bastante. Deixa aí o seu palpite também, o que você imagina que vai dar aí neste jogo, qual que é o placar exato. Eu estou imaginando aí o meu palpite é 3x0 para o Palmeiras, 3x0. Esse é o primeiro jogo, tem jogo de ida e volta, ou de volta a CBF estava confirmando hoje que será em Londrina. Questão de transmissão então, para assistir este primeiro jogo, desse confronto, será aí, teremos na TV aberta, não vai estar transmitindo, né? Sábado, e transmissão na Sport TV, também no Premiere, Sport TV, Premiere e também no aplicativo aí para quem é assinante do Premiere Play. São essas três opções aí para quem quiser assistir a partida entre Palmeiras e Juazeirense, terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras estará estreando. Então é isso galera, valeu, deixa aquele like, não esquece disso, que isso ajuda bastante. Chega, este vídeo aí também chega a mais pessoas quando você deixa o joinha. Valeu e um grande abraço, até a próxima. E até a próxima.